Fala cambadinha, tudo bem com vocês? Aqui leozinho na área para mais uma build e gameplay dessa arma aqui na mão da nova, minha nova Power Ranger, a Basmo, aproveitando aqui o embalo dessa, desse evento de Halloween e tá dropando essa arma, né? Então, é uma arma que ela foi super hypada quando foi lançada, uma das primeiras armas sentidos do jogo, só que ela não tava entregando muito não, eu tava fazendo uns testes aqui com os mods galvanizados e o arcano, ela ficou maiorzinha, o problema é que continua sendo uma arma single target, apesar dela ter um daninho em área e a gente sabe que no Warframe hoje, armas single target não fazem tanta coisa assim, mas ainda assim é uma arma gostosa de jogar, tem dois tipos de tiro, né? O primário é um tirinho meio louco assim, eu gosto bastante desse barulho e o secundário é isso daqui, o secundário ele é focado em status, ele aplica muito status no inimigo e o primário teria que ter um pouquinho mais de crítico, né? Então, vamos ver aqui a gameplay e a gameplay, a build, tá aqui, duas builds para ela, a primeira que é a que eu mais uso é a padrãozinha de corte, corte viral, ela aplica o elétrico por natureza já, tá? E no ataque radial ela já aplica calor, então é uma arma que vai causar bastante status no inimigo e é por isso que esse mod aqui fica muito forte com ela, se você não tiver o Riven, no caso aqui, você coloca o mod de tóxico aqui no lugar, tá? Olha pra você ver, mesmo com 200% aqui, mais 130 aqui, ela não chega mais do que isso daqui, aliás, cadê a crítica? Ela não chega mais do que 65% de chance crítica, é um defeito muito grande da arma e essa daqui, build de corrosivo que também funciona, corrosivo é legal contra infestado, é legal contra inimigos de armadura, ferrite, né? Então, vamos lá, só pra mostrar aqui que a nova não tá com nenhum arcano pra ajudar no dano dela, minha nova Power Ranger Olha, os primeiros tiros sem stack, sem stack do arcano e dos mods galvanizados não vão fazer muita coisa mas depois que estaca, menina, vou te falar que eu fiquei surpreso, já tinha um tempo que eu não brincava com ela peguei aqui pra brincar pra gravar o vídeo e realmente tá fazendo diferença, mas é aquele negócio, single target Ah, tem uma outra coisa também, quando você gasta o pente inteiro dela e ela recarrega sozinha, tá? E você não precisa se preocupar com o problema de munição com ela isso aqui, ela tem munição infinita e quando você termina o pente no inimigo ou alguma coisa ela vai dar esse efeito aqui, ó, em área e o que é que isso faz? Isso recupera a vida, tá? Dependendo da quantidade de inimigos que ela pegar recupera a vida tem uma build dela que eu não uso que é full taxa de tiro pra quê? Você vai ficar atirando e acabando com o pente atirando e acabando com o pente e recuperando vida ajuda em sobrevivência, por exemplo, se você tiver um inaros só que o inaros não precisa disso, né? todo mundo sabe aqui de novo, só pra mostrar o tiro secundário olha a quantidade de status que troca nos inimigos, ó só não matam, mas aplica bastante status, ó então o que você pode fazer? status, status pei, 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 pei deixa eu carregar, ó os arcanos aqui e os monos vamos castar eles aqui de novo isso faz status, 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 pei, pei, pei status, status, pei, pei, pei isso é bem legal essa build como tem elétrica se tiver usando algum offrame que agrupa inimigos ela fica mais forte ainda vou mostrar aqui dá uma juntadinha morre todo mundo com os status de luz elétrica build corrosiva dela vamos ver aqui vou mostrar pra vocês tinha um kareokês aqui de lá do fundo da panela que eu não sei de onde que saiu vou carregar o arcano vou carregar os mods organizados mata também do mesmo jeito se eu não tiver paciência pra esperar o cara morrer de corte build corrosiva calor bem forte bom, tá aí agora vou mostrar pra vocês a gameplay e antes disso não esquece de curtir compartilhar o vídeo dá uma força aí pro canal e dá uma olhada na minha loja virtual lá de estampas na Redbubble e do Collab45 beleza? valeu é nóis e aí Se inscreva. 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 Se inscreva.